É, é, que mais dela Caralho! Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto É lastrei minha xerequinha e eu soco, soco, soco Ela lastrei minha xerequinha e eu soco, 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 soco PUS, 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 PUS PUS, 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 PUS PUS, 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 PUS PUS, 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 PUS PUS, 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 PUS 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 PUS